Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros, ao público presente, aos funcionários da casa, da taquigrafia. Quero cumprimentar aqui meu amigo vereador Caram e dizer meus pêssemos. Já tinha mandado uma mensagem, mas considere meus sinceros sentimentos pela perda. E vou iniciar hoje os trabalhos não tendo como não comentar. Tudo bem que a gente sabe que não tem repercussão, que é um jornal bancado pelo sindicato, que eu não sei quanto que o sindicato paga por isso, o funcionário público deveria ir lá questionar, porque o sindicalizado tem direito de questionar o que o dinheiro dele está sendo pago aqui. Então o jornalzinho que tem lá o portal de notícias, também o PGN9, publicou e não só desrespeitou essa vereadora, mas respeitou essa casa. Na medida que disseram aqui, meus amigos vereadores, que vocês aprovaram, votaram sem saber o que estavam votando. Não sabia que vocês votam sem saber o que estão votando. O jornalista disse que urge necessária a compreensão de alguns vereadores sobre requerimentos apresentados pelos seus pares. Quando a vereadora Janaína apresentou requerimentos solicitando a marcação de uma reunião com a secretária de Educação na Câmara, os EDIs, por unanimidade, votaram a favor. Eles encaminharam seus votos em um documento inócuo e equivocado, sem validade jurídica, pois os pontos focados pela autora estão invadidos a partir da edição da súmula vinculante. Para não me alongar, vereadores, quero lhes dizer primeiro que se vota, que não se vota sem saber no que estão votando. Segundo, ela não morde, não precisa ficar com tanto medo, ou estão com o rabo preso. Vocês não acham uma falta de respeito um jornalista falar para vocês, meus companheiros, 16 vereadores nessa casa, que vocês têm rabo preso? Que votaram sem saber o que estão votando? Quando a gente colocou aqui, eu apresentei esse requerimento solicitando que a secretária de Educação marcasse uma agenda com vocês, com as atendentes de educação, por conta da luta que eu apresentei aqui, que é desde 2008 que elas estão lutando. E aí ele fala que o documento não tem validade jurídica. Ora, mas não é para ter validade jurídica. A gente não está aqui para fazer algo jurídico, é para ter a validade dos representantes do povo que estão aqui e querendo apoiar a categoria dos atendentes de educação, que eu sei que essa casa apoia integralmente a categoria dos atendentes de educação. Então esse senhor tem que ter respeito quando ele escreve isso. E acho que vocês deveriam cobrar respeito, porque na medida que falam que vocês não sabem o que votam hoje, ou que tem rabo preso, ele está sugestionando algo a respeito desta casa. E se eu fosse vocês, eu contestava realmente o que ele está querendo sugerir. Porque quem não tem o rabo preso, questiona, que é isso que eu faço sempre. E por falar nisso, essa casa aprovou o requerimento solicitando que o Gil, presidente sindicato, compareça amanhã na agenda com as atendentes de educação. E o que aconteceu? Logo que a gente marcou e foi aprovado por esta casa, o presidente do sindicato encaminhou para elas, convocando elas hoje para uma agenda lá no sindicato, às 14 horas, para tirar a dúvida. E elas me chamaram para ir junto. Chegando lá, a gente pôde colocar a nossa posição, a posição delas, a comissão que essa casa referendou no requerimento, e a partir disso começou um trabalho em conjunto, e vamos ver até o fim aonde vai dar. Pude falar pessoalmente para o Gil, que considero que a atitude dele como presidente do sindicato deixa a desejar, e ele concordou que deixou a desejar, mas que a partir de hoje disse que vai começar a abraçar a causa do servidor público, e a gente espera que assim seja, que ele abrace a causa do servidor público. Vou preparar um requerimento em respeito a minha companheira que se foi, Maria Lúcia Prante. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Dias atrás tivemos a triste notícia da morte da nossa querida educadora, Maria Lúcia Prante. Uma mulher que lutou desde cedo para inclusão social e educação de qualidade. Prante, como costumava ser chamada, era professora de história, e iniciou sua carreira política nos anos 80. Foi secretária de educação no governo Thelma de Souza entre 89 e 92, onde transformou a rede municipal em referência nacional de qualidade, implantando projetos ainda hoje considerados inovadores. Em 92 foi a vereadora mais votada, e tornou-se a primeira mulher e única até hoje a presidir a Câmara de Vereadores de Santos. Maria Lúcia foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 94, e desde então, reelegeu-se outras três vezes, se considerando como liderança política na Baixada Santista e no Vale da Ribeira. Por esses motivos é que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ao ofício do senhor secretário estadual de Educação, senhor Herman Cornelis, solicitando que altere o nome da Escola Balneária dos Palmeiras para a Escola Estadual Professora Maria Lúcia Prante. Solicito ainda que seja enviada a cópia deste trabalho aos deputados estaduais da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 14 de outubro de 2015, e vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimentos da vereadora Janaína Balares. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento da senhora. Obrigada. Obrigada. Bom, outra coisa que umas três pessoas me entraram em contato no gabinete para saber de uma taxa que está sendo cobrada no cemitério para arrumar onde o homem coloca o caixão, aquele negócio que fecha, como que chama aquilo? É caixa de melezamento. E aí eu queria que tivesse o chefe de gabinete, liguei para ele hoje, ele até me explicou, que é uma taxa, que é uma lei, que é R$ 51, e as pessoas estão questionando porque, para poder arrumar essa caixa, realmente, eles têm que pagar. Então, o requerimento vem de encontro isso. Nessa semana, chegou o meu conhecimento através de um munícipe que, no cemitério de nossa cidade, existe a cobrança de uma taxa para que o funcionário faça o embrezamento das lápides nos depósitos funerários. No entanto, se o munícipe tiver à sua disposição outra pessoa que execute o mesmo serviço, deverá, ainda assim, pagar a determinada taxa. Visando dirimir qualquer dúvidas e instruir novos trabalhos, a que requer a mesa, depois de ouvir o doutor plenário, seja enviado ao ofício o senhor prefeito Alberto Morão e o secretário Katsuya Namini, para que respondam o seguinte questionamento. 1. Qual o procedimento no caso de necessidade de execução de serviço de embelezamento nos lápides do depósito funerário? 2. Existe a cobrança de taxa pelos serviços? Se sim, quais os valores e qual a base legal que determina essa prática? 3. O munícipe pode recorrer por outros meios de execução sem a cobrança da eventual taxa? Sala, emancipadora Zalato Toschi, 14 de outubro de 2015, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora Janaína Balares. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, vereadora. Ah, tem um relógio. E aí agora, contemplando que... Complementando o que disse o amigo vereador Vitrolinha, a respeito da Secretaria de Saúde. Tem muitos trabalhadores lá que dão a vida, dão sangue ali, que a gente sabe que nem reconhecido é muitas vezes. Estão trabalhando na Secretaria da Saúde, não tem nem lugar para almoçar, não tem vale de refeição. Estão ali dando a cara, a vida, nas USAFAs, os agentes comunitários. Os trabalhadores realmente aqueles concursados, sabe? Que passaram no concurso e estão ali, dia e noite. Só que tem uns trabalhadores que foram concursados em uma outra secretaria, que não é o cargo para estar lá sem fazer nada, e estão lá desviados de função e ficam o dia inteiro fazendo política. Fazendo política, indo atrás de partido, se metendo onde não deve. Então, se está lá o dia inteiro fazendo política, ficando o WhatsApp o dia inteiro, eu acho que o secretário tem que ficar de olho nisso. São os três funcionários ali que eu acho que estão dando problema, e eu não preparei o requerimento hoje, mas na próxima sessão eu vou querer saber a função, o valor que ganha e o que faz realmente esses funcionários que estão lá na Secretaria da Saúde que não foram concursados para esse cargo, foram concursados para trabalhador. Trabalhador, a gente vê eles de manhã, às sete horas da manhã, quando eu vou andar, estão lá limpando a praia, estão cuidando dos matos da nossa cidade, embelezando nossa cidade. Não estão na Secretaria da Cidade, da Saúde, ganhando gratificação da verba da saúde, que é uma verba constitucional, para fazer política. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho também. Quero desejar uma boa noite a todos e uma continuação de uma boa semana. Obrigada.